Se P, Q e R são proposições simples, então o número de linhas da tabela verdade da proposição composta P, conjunção de Q, bicondicional de R é 3, 5, 8, 10 ou 12. Moçada, a única fórmula, por assim dizer, que nós temos no raciocínio lógico matemático é 2 elevado na N, sendo que esse N é o número, vou escrever aqui, número de proposições. Então, nós fazendo isso, nós conseguimos achar quantas linhas tem a tabela verdade. Então é 2 elevado na 1 proposição, 2 proposições, 3 proposições. 2 elevado na 3, 2 elevado na 3 é 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, uma proposição composta com 3 linhas, com 3 proposições, aliás, temos 8 linhas, resposta alternativa letra C, Canadá. Se tivesse aqui, por exemplo, disjunção de S, mais uma aqui, teria quantas proposições? 1, 2, 3, 4. Aí, no caso, você multiplicaria por mais 2. Beleza, moçada? Então, é assim que nós encontramos o número de linhas da tabela verdade, questão que não dá para errar na sua prova, beleza? Fique com Deus, um forte abraço e até mais!